Bom dia, galera! Já acordamos aqui no Campo em Reamor, em Florianópolis, na Praia do Campeche. E agora nós vamos fazer um cafezão da manhã aqui. Pra quem não sabe, a gente já tá voltando lá da Patagônia. Voltamos mais ou menos oito dias de viagem de carro, nós fomos parando na casa de alguns amigos aqui no Brasil já. Enfim, preparando para a próxima saída rumo ao Alasca, assim que liberar as fronteiras. Por enquanto, nós estamos aqui no Brasil e vamos mostrar um pouco pra vocês hoje dessa ilha linda aqui de Florianópolis. Vamos lá! E depois a gente vai fazer um tour do camping aqui, mostrar... É, nós vamos conhecer ainda e mostrar tudo pra vocês. Vamos mostrar a praia, que é a Praia do Campeche que a gente adora. A gente já esteve aqui em outras épocas. Mas pra quem tá chegando agora no canal, nós somos do Rota Livre Pelo Mundo. Eu sou a Thaís. Eu sou o Diego. E a gente morou em tempo na Patagônia, mais de seis meses. Fomos até Ushuaia. E pra quem não sabe, a gente relatou tudo num guia completo, passo a passo, pra ajudar no planejamento. Pra vocês também conhecerem a Patagônia, Ushuaia, fazer uma viagem incrível como a nossa. E ainda economizar um pouquinho. Né, amor? A gente dá várias dicas lá. E assiste até o final, porque tem surpresa aí vindo, né, amor? A gente não vai contar agora o que que é. Vocês vão ver um encontro. Um mini encontrinho aqui com nossos amigos. Aqueles que a gente encontrou lá em Alagoas. Antes, ó, faz um tempinho. Quem acompanha vai saber quem é. Que teve aquela brincadeira de Capitão América com a mãe aí. Vocês vão saber quem é. Quem é a Raiz, acompanha o canal, já sabe. Só uma dica, com beiros. A Raiz, acompanha o canal, já sabe. A Raiz, acompanha o canal, já sabe. A Raiz, acompanha o canal, já sabe. Ali, atrás daquele mato, tem a lagoa. E logo aqui, esquerda, o mar, esse é o mirante que dá para o mar, a praia do Campeste no caso, e a lagoa pequena, aquela do Pôr do Sol, lembra? Aqui está muito mato na frente, mas está ali. Aí aqui dá acesso à praia do Campeste, lá atrás tem a ilha do Campeste. E aqui finaliza a ilha das Dunas. Aqui é o Florian. Vamos lá, vamos lá. Galera, descemos de lá, atravessamos as dunas e vamos para a praia, vai estar o vento. A hora que entrar o bico... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E aí galera, visita esperada. E aí povo? Quem diria se encontrar de novo? Um ano eu acho que já fiz, né? Quase um ano. Eu achei que ia demorar mais porque... É, porque vocês também, a gente não esperava a pandemia. Eu achava que encontrava vocês em janeiro lá... Então... Lá por cima, em algum lugar lá. Mas eu acho que a gente vai se encontrar lá de novo. Eu acho também. A gente ainda vai viajar junto. Eu tô achando que a gente vai junto, inclusive. Também acho. Dessa vez. Vocês esperem lá pro Uruguai, que a gente vai subir. Assim que liberar tudo, já partimos de novo. Verdade. A Martininha, o bebê... Quer sair? Ah, que coisa mais linda. Casinha nova deles, com teto enorme aqui. E que já vai mudar de novo. Depois eles vão mostrar a Kombi nova. Toda reformada. Olha o teto aqui, que top. Nada como ficar em pedra na casa, né? Esse é o sonho também nosso. Aqui temos um vizinho novo. Se apresente, por favor. Ou patati. Ah, da Kombi patati. Da Kombi patati, é. Patati, patatá, patati. Só patati. Patatá a gente vai se achar na estrada. A gente vai se achar com patatá. Gente, o patatá está em aberto, né? O patatá está em aberto. 39 anos de ano, solteiro. Açoitamos cartas, e-mails, propostas. Um breve no YouTube. Um breve no YouTube, se você quiser. Aí a casinha dele também. Isso aqui é uma ferramenta de carrancinha. Regula a carburação de carrancinha. Regula a carburação? Isso aqui foi um velhinho que me deu. Ele tinha trabalhado na Volkswagen. Uma Kombi mais uma que a outra, né? E aqui ficamos assim. Uma velhinha. Isso aqui fez um carro dos viajeiros. dois. Esse aqui vem a servir pra garrafa, né? Com o pene? Eu tenho que fazer um pedido dele. Eu só vi aquele pedido. Tudo, tudo, pessoal! O Jorge me falou que estava de cara. Hoje em dia eu alopeie, chegou hoje de manhã lá. Foi a primeira coisa que eu fiz. Só acordei e já desci, fui lá limpei, para quem não sabe mas a gente vai e vamos cuidar da nossa casinha enquanto a gente vai e eu torno o processo do café é, o Jordinho demora umas 3 horas o café vai demorar do mundo desce do carro, molhadinha, aqui eu vou bem embaladinha ali, segundinha só encostando primeiro, segundinha só encostando um, 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 um um, 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 um um, 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 um